Olá, um dos cursos onde eu atuo, eu sou o professor Júlio, um dos cursos onde eu atuo é o curso de especialização em gestão florestal e lá eu tenho um módulo de modelos matemáticos. Resumidamente o que a gente vê é o gerenciamento apoiado por ferramentas matemáticas de otimização. Então toda a gestão ela pode ser melhorada por meio da modelagem matemática e a utilização de ferramentas externas como o software para encontrar soluções, digamos, ótimas, máximas ou mínimas dentro da complexidade que representa um problema da vida real. Espero você lá no meu módulo. Obrigado pela atenção.